Nas mãos do Lucas de 5 anos, um videogame portátil. Do outro lado da sala, o Guilherme que acabou de acordar, ainda de pijama, vai direto para as redes sociais. O irmão mais velho também está conectado à internet. Essa paixão toda pelo virtual começou com o Caio, o jovem de 21 anos acabou influenciando toda a família. Aqui, desde o menorzinho até a mãe, usam das tecnologias para interagir entre eles. O próprio Caio se diz uma pessoa diferente quando o assunto é o uso das ferramentas virtuais. Começou pelos meus interesses, que não são normais, vamos dizer assim. É diferente do pessoal da adolescência de hoje em dia. Eu gosto de cultura japonesa, eu gosto de música japonesa, música oriental e tal. Então, o único meio que eu tinha para entrar em contato com isso era através da internet. Então, começou por aí. Nas redes sociais, Caio tem mais de mil contatos. Grande parte deles o menino só conhece pela internet. A paixão por desenho japonês fez com que o círculo de amigos aumentasse ainda mais. E essa paixão contagiou também os irmãos menores. Você entra na internet, tem Facebook. Por exemplo, o que você aprendeu com esse tudo? Você me falou que você sabe falar japonês, é isso? Sim. O que você fala uma frase em japonês para mim? Ah, eu só sei falar uma palavra. Pode falar. Kamboa. E o que quer dizer Kamboa? Boa noite. Qual que é o jogo que você mais gosta e qual que é o personagem que você me falou que você queria ser? Leg Star Wars. E qual que é o personagem que você queria ser? Goku. Por que você queria ser ele? Porque ele é muito bem. Mas tudo tem limite. Aqui o acesso é controlado pela mãe que preza que os filhos tenham um contato social fora do mundo virtual. Tem aquele controle assim de... Eu sei o que eles estão jogando, no que eles estão mexendo, até se está falando com alguém com quem está falando. E tem... não adianta falar assim que não tem. Eles ficam o tempo todo, mas eles têm horário. Eles estudam, são bem na escola. Eu nunca tive problema com nenhum deles na escola, mesmo com o Caio. O Lucas, que é pequenininho, então eles fazem a lição. Eles estudam, sim. Eles comem, porque eles falam, ah, fica e nem come. Eles comem. Eles brincam, eles conversam, também brigam. Então, acaba que tem aquele controle que não fica só ali, faz outras coisas também. E acaba, não atrapalha. Para este professor do Departamento de Ciências da Computação da Universidade Federal de Lavras, os muitos atrativos da internet acabam viciando os usuários. Uns 10 anos para cá, aumentou muito a gama, a variedade de sites, jogos, redes sociais, em que ele pode se comunicar, se expressar, jogar. Os jogos que antigamente o pessoal jogava sozinho, agora eles são jogados online, com os colegas deles. Claro, cada um na sua casa. Então, eles, em vez de jogar bolinha de gude, jogar futebol, eles jogam, sei lá, combat armas. Um dos jogos aí, tem trocentos. E que eles ficam, sei lá, o dia inteiro, a noite, às vezes. Então, vicia. E esse vício que faz com que Caio passe horas na internet. Seja no computador de casa ou no celular, o garoto está sempre postando alguma coisa nas redes sociais. Isso fez com que os amigos do mundo real chamasse a atenção dele, que se considera um viciado em internet. E, às vezes, passa a madrugada toda acordada, só navegando. Problema que está se tornando frequente entre os jovens da mesma faixa etária. De acordo com uma pesquisa recente, jovens de 15 a 17 anos dormem menos de 7 horas por noite. 90 minutos a menos do que é recomendado por especialistas. De acordo com este psicólogo, é durante a noite que o corpo precisa de descanso para realizar todas as funções essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico. E ele é primordial para crianças em fase de crescimento. E os pais têm que ficar atentos ao tempo que o filho passa na rede. A criança e o adolescente estão em processo de desenvolvimento cognitivo. Então, o tempo que ele é gasto na internet tem que ser orientado pelos pais quanto à classificação que tem a idade dessa criança. E para que o uso que está sendo feito a internet para o estudo ou para outros meios. Os pais têm que se atentarem que a internet é, sim, hoje, uma base de estudos, uma base de pesquisa, uma base de dados, de fontes de informação. Não temos, hoje, como viver na contemporaneidade de modo algum sem os meios de comunicação. Mas é muito importante ressaltar também que o tempo indeterminado, imprevisto, o alto tempo na frente do computador pode afetar o desenvolvimento cognitivo da criança e do adolescente. Assim como Caio, Guilherme e Lucas, existem milhares de jovens espalhados por todo o mundo que não conseguem ficar livre das invenções tecnológicas. O mundo virtual é mágico e pode transportar qualquer pessoa para qualquer parte do planeta através de um simples clique. Música 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 Música